O crime aconteceu no último dia 19 de março, onde o suspeito identificado como Ronaldo dos Santos Popular Fronteira, de 36 anos, assassinou a adolescente Larissa Victoria, de 17 anos, com requintes de crueldade e a enterrou no quintal da residência. O criminoso até então estava preso na casa de detenção de Ouro Preto do Oeste, porém, na quinta-feira, dia 7, Ronaldo foi transferido para a cidade de Jaru, após um depoimento prestado ao delegado Nick Alves, onde detalhou todos os passos do assassinato cometido. A transferência ocorreu, pois poderia causar um clamor popular, além de outras situações. Depoimento extenso, mais de 10 páginas de depoimento, 5 horas de oitiva, o Ronaldo resolveu confessar. O princípio interrogatório dele, a versão dele é verossímil com as provas. Hoje chegou um laudo, um laudo dos pendrais, cartão de memória. Creio que amanhã, mais tarde da segunda-feira, chegue o tanatoscópico e também o de local de crime. Semana que vem, com certeza, vai estar concluído esse inquérito. O réu confesso Ronaldo dos Santos relata ainda que se sente em paz com a realização do crime e que não teve ajuda para assassinar Larissa. Eu resolvi confessar através da minha assessoria jurídica e hoje me sinto em paz e justiça agora será feita com total frieza e ciente de estar fazendo. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito poderá responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e também por armazenamento de arquivos de pornografia infantil. Tem aí um homicídio, no mínimo, triplamente qualificado, seja por meio cruel, fútil e também por não dar chance de defesa para a vítima. Isso aí por si só qualifica o crime três vezes. Também o crime de ocultação de cadáver. O que tu indica aí os laudos da... havia conteúdo sim, a perícia indicou que nos pendrides apreendidos, que o laudo já chegou, tem esses conteúdos de pornografia infantil. Isso é crime, tem armazenado esse tipo de material e esse material a pena pode chegar a quatro anos de prisão. Então sim, tem reflexos em outros crimes. A investigação, como eu disse, é complexa, é longa. Já o lado do exame para saber se houve ou não o abuso sexual da adolescente ficará pronto ainda nesta segunda-feira. Então, vamos lá.